A Igreja Católica em Portugal celebrou na passada quinta-feira, à semelhança de muitos outros países, a festa do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo. Em Lisboa, a comemoração iniciou-se pelas onze e meia da manhã, com a Eucaristia na Sé-Catedral, presidida por Dom José Policarpo, cardeal patriarca de Lisboa, e concelebrada por Dom Rino Passigato, Núncio Apostólico em Portugal, e por muitos outros sacerdotes. Em sua homilia, Dom José Policarpo falou da relação entre a Eucaristia e a nova evangelização. A evangelização é uma exigência da caridade. É o prolongamento na missão da Igreja do amor salvífico de Jesus. É a submissão que continua e que supõe o mesmo ardor da caridade. E a Eucaristia é a fonte desse ardor da caridade, que nos leva no amor de Jesus Cristo, e por amor aos homens nossos irmãos, a anunciar Jesus Cristo. O prelado reforçou ainda esta íntima relação com palavras de Bento XVI na sua encíclica Sacramentum Caritatis. Santo Padre Bento XVI sublinha a Eucaristia como fonte desse amor caridade que nos faz partir a anunciar. Não podemos reservar para nós o amor que celebramos neste sacramento. Aquilo de que o mundo tem necessidade é do amor de Deus. É de encontrar Cristo e acreditar nele. Por isso, a Eucaristia é a fonte e o ápice não só da vida da Igreja, mas também da sua missão. Uma Igreja autenticamente eucarística é uma Igreja missionária. Esta solenidade, também conhecida por Corpus Christi, ou Corpo de Deus, tem mais de sete séculos de tradição e congrega todos os anos grande número de fiéis nas respectivas dioceses para participar daquela que é a mais alta celebração em honra do mistério eucarístico. Ao término da missa, o Santíssimo Sacramento foi solenamente exposto para a adoração. A concorrida procissão teve início às cinco e meia da tarde, integrando clero e leigos de todas as paróquias do patriarcado e trazendo à rua dezenas de estandartes e cruzes procissionais, num colorido que testemunha a múltipla diversidade de comunidades e movimentos eclesiais, ali presentes. O cortejo percorreu durante cerca de uma hora algumas das ruas mais emblemáticas da Baixa Lisboeta, acompanhado por cânticos e meditações eucarísticas que culminaram no Largo da Sé, onde, sob o olhar atento e fervoroso de milhares de fiéis, Dom José Policarpo encerrou a procissão com a bênção do Santíssimo Sacramento. e até o momento. Música Música Amém.